Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar, tá? E ativarem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Sempre que eu postar, vocês ativando o sininho vai já direto pra vocês a notificação. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís, vou deixar passando por aí pra vocês irem lá me acompanhar, tá? Que eu tô sempre por lá. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog. Vou gravar um vlog do meu dia, vocês vão ficar um dia comigo. E eu vou gravar tudo pra vocês, tudo que eu fizer hoje. Inclusive agora eu estou indo fazer minha quarta sessão de depilação a laser. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o procedimento, mas eu vou tentar, tá? E aí eu faço lá na Espaço Laser, pra quem não sabe. Terceira sessão, gente, eu já tô conseguindo ver bastante diferença nos meus pelos. Ainda tem, lógico, porque são 10 sessões no total pra você poder ver o resultado completo. Mas na terceira sessão eu já consigo ver uma grande diferença. Inclusive vou mostrar aqui minha axila pra vocês, pra vocês verem. Eu tô desde sábado sem raspar minha axila. E hoje já é quarta-feira, tá? E antigamente eu raspava minha axila dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Porque meus pelos cresciam. Meus pelos cresciam muito rápido. Tipo assim, de um dia pro outro já começava a crescer e me incomodava muito. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar mostrar pra ver se vocês vão conseguir ver. Gente, eu acho que não tô dando nem pra ver os pelos, né? Porque são tão pouquinho que tem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha, por aqui assim, ó. Tem um pouquinho, 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 ó. Tá vendo? Quase nada de pelo. E a última vez que eu me raspei foi no sábado. Eu faço axila. Agora eu vou começar a fazer o umbigo. Na parte do umbigo que eu tenho pelo aqui na parte de baixo. Me incomoda também. E eu faço virilha completa também. Tanto lá atrás quanto na frente. Então, a parte de baixo é onde ainda dá pra ver bastante os pelos, tá? Mas também já tá dando uma grande diferença na terceira sessão. E eu tô ansiosa já pra quarta sessão pra ver como que já vai tá. E pra última também, gente. Porque a última sessão é o meu sonho da vida. E é isso. Eu vou ir lá. E quando eu chego em casa, eu ainda tenho algumas coisas pra fazer em casa. Fiz nada, não tomei nem café, gente. Eu já tô indo correndo pra lá. Porque eu já tô atrasada, inclusive. Então, quando eu chegar, eu faço meus afazeres de casa, como sempre. Antes, vou mostrar meu look que vocês sempre pedem pra me mostrar. Tô de vestido, gente. Hoje, nada demais, ó. Um vestidinho simples. Com essa jaquetinha amarrada. E é isso. Vou botar um chinelo no pé, meu amor. O que é que é assim? Eu boto, pode ser qualquer roupa que eu tô de chinelo no pé. E é isso, gente. Vambora lá. E é isso, gente. E é isso, gente. A mamãezinha chegou, né, meu amor? Tá beijando, mamãe? Nossa, que beijinho gostoso. Ó, gente, como ele é carinhoso. Mamãe beija ele também, né? Ai, é meu amor da minha vida. Cheguei agora em casa, morta. Ainda passei no centro de caixas que eu falei pra vocês. Mostrei mais ou menos. A gente não dá... No centro de caixas não dá pra gravar muito. Eu tenho medo de ser assaltada, então não tem condições. Comprei algumas coisas. Comprei. Já já vou mostrar pra vocês. Deixa eu me recompor aqui, que eu cheguei agora. Bebi uma água. E já mostro que eu comprei pra vocês, tá bom? De barrigãozinho gostosinho da minha mãe. Ai, mas eu sou um gostosinho da minha mãe, tá, gente? Eu sou o amor da minha vida. Eu sou o amor da mamãe. Eu sou o príncipe dela. E das titias também, né, titias? Né, titias? Sobre a laser, gente. Eu sei que vocês vão me perguntar. Dói? Eu já fiz alguns vídeos sobre e não dói, gente. É só um incômodozinho, bem leve. Como se fosse beliscadinha, assim. Mas quase nada agora. E como eu tinha perguntado ela, quando vai diminuindo os pelos, vai diminuindo a dor da picadinha, ela falou assim, e realmente, gente, eu tô na quarta sessão. A dor é bem menos do que no início da primeira sessão, na segunda sessão. É, não é uma dor insuportável. Não é nada tipo, nossa, ai, que dor. É tipo uma picadinha, sabe? Um leve incômodo. Na parte da virilha é mais incômodo do que na parte da axila. Porque eu acredito que na virilha, por ser uma parte mais sensível do corpo, então, é um pouco, é... A pinicada é um pouco pior do que na axila. Mas não é nada, tipo assim, nossa. Se vocês já fizeram na cera, gente, a picadinha da laser nem se compara à cera. Eu quase enfartei quando eu fiz cera. E é horrível. A dor da laser não chega nem nos pés da dor da cera. É muito, muito de boa. Muito suportável. E agora, gente, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês, tá? Primeiro, eu comprei dois presentinhos no Mapa da Mina. Pra minha amiga. E pra minha manicure, tá? Aí, esse daqui é o da minha manicure. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei dois cordões, gente. Eu sou péssima pra dar presente. Tipo assim, eu gosto que as pessoas usem. Então, eu gosto de comprar algo que eu sei que as pessoas provavelmente vão usar, né? Que é muito difícil as pessoas não usarem essas coisas. Eu tenho dado muito folheado, prata, de presente pras pessoas. Porque é uma coisa que é difícil você ver uma pessoa que não usa, né? E aí, eu comprei dois. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, gente. Esse daqui é pra minha amiga. Eu acho tão lindo esses pingentinhos assim. Bem simplesinho, sabe? Só uma pedrinha. Eu acho lindo. Eu ia comprar pra mim. Só que não tinha prata. E eu só uso prata. Então, não tinha. E eu acabei não comprando, que eu amo. Eu tinha um assim, só que acabou que eu perdi. E a gente vai numa comemoração. Hoje é num restaurante. Eu vou, inclusive, gravar. Vou mostrar pra vocês hoje. Quando eu for, vou me arrumar com vocês. E aí, eu comprei uma lembrancinha. Eu não consigo pros lugares, gente, assim, de aniversário. E não dar uma lembrancinha, pelo menos, sabe? E esse daqui é pra minha manicure que fez aniversário. Eu tenho uma consideração muito grande por ela. Então, sempre que tem alguma coisa, assim, de data comemorativa, eu dou pra ela de presente. E foi aniversário dela. E aí, eu comprei essa lembrancinha também. Aí, eu fui na minha loja. Já comprei tudo de uma vez. Que aí, não tem esse problema de ficar caçando presente. Isso aqui é uma coisa que é muito difícil se a pessoa não gostar. E aí, essa foi a minha ideia. E esse daqui é de coração, que é pra minha manicure. Eu queria algo específico à profissão dela, mas não tinha. E esse é pra minha amiga. É bem simplesinho, gente. Mas é tão lindo. Eu acho lindo demais. Aí, veio nessa caixinha aqui. Bem bonitinha. E tá ótimo. E também, gente, comprei essas duas mantas aqui. Uma preta e uma nudezinha. Tá? Pra colocar no sofá. Porque, gente, essa dali que eu tenho, ó. Não tem nada a ver com o meu tapete. Dá pra usar sem o tapete. Mas quando eu botar o tapete, fica nada a ver. Porque é várias cores, sabe? Eu queria uma cor toda neutra. E uma cor preta. Toda preta, sabe? Pra poder combinar mais com a sarla. E aí, eu comprei essas duas cores. Inclusive, ignorem a bagunça ali, né? Ok. Mas eu deixei essa por enquanto pra poder não sujar o sofá até eu comprar outra. E comprei também esse tapetinho de colocar na cozinha. Que é na parte da pia, junto com o fogão. Que é um tapete comprido, ó. Ele é assim. E eu tava doida pra comprar um já tem tempo. E eu achei essa estampa bem bonitinha e diferente. Como minha cozinha tem umas partezinhas pretas, como tem um blindex preto e tudo mais. Vai combinar. E aí, eu já quero arrumar aqui pra poder colocar essas coisas. E essas foram minhas comprinhas, tá, meninas? De hoje. Gente, o tapete foi R$20,00. E cada manta foi R$46,00, tá? E agora eu vou comer alguma coisa. Que eu nem tomei café, como eu falei pra vocês. Saí de casa sem comer nada. Fui correndo. Pra eu poder começar a dar um jeitinho aqui na casa. E depois eu dar uma descansada. Porque quando eu acordo cedo, gente, eu tenho que dormir de tarde. Ainda mais que mais tarde eu vou sair. Que eu vou lá no aniversário da minha amiga. Que eu falei pra vocês. Ela vai comemorar no restaurante. E eu vou. Aí eu vou me arrumar também com vocês e tudo mais. E aí eu preciso descansar, gente. Que senão eu não sou ninguém. Aí eu vou comer alguma coisa. Dar um jeitinho aqui na casa. Vou mostrar pra vocês. E depois eu vou descansar. Eu conto ou vocês contam que isso daqui não é café da manhã, gente? Mas ok. É isso que eu vou comer, gente. Vou comer essa barrinha Nutri. Que eu acho que super substitui também. Mas substitui pra mim comer uma estrada. Mas eu vou comer só uma, gente. Porque já tá chegando a hora do almoço. E aí eu vou comer com esse da Noni aqui também, da Vigor. Que eu amo, amo, amo. E vou beber água. Porque a água faz bem. A gente precisa beber água. Inclusive já vou pedir aqui um almoço. Porque hoje eu não vou fazer almoço. Por que, Leis? Você não vai fazer almoço. Porque a gente vai sair pra comer. Então eu só faço quando a gente vai jantar à noite. Então acaba que a gente não come de noite. Aí chega no outro dia eu não como. E aí acaba estragando. Então eu prefiro não fazer. Vou pedir uma comida. Como é só pra mim. Eu vou pedir pra mim. O Lucas não almoça em casa. E nem leva marmita. E aí eu vou pedir só pra mim mesmo. Pra mim almoçar. E vou fazer comida só amanhã, meninas. E é isso. Gente, tô aqui comendo e esqueci de mostrar pra vocês. Eu comprei essa capinha aqui também. Que já tava no meu celular. Por isso que eu esqueci de mostrar. Eu tava precisando de uma capinha nova. Eu achei essa daqui bem bonitinha. Rosinha, ó. Aí ela abre a câmera e fecha a câmera. Ela foi, se eu não me engano, foi 20 reais. E eu adorei. Eu tava precisando, gente. Minha capinha tava horrível. Vamos ir arrumar a cama. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu amei, adorei Por ser preto aqui Eu achei que super combinou Adorei, eu tava querendo muito um tapetinho Porque é muito ruim, a gente fica lavando o louço Fica com o pé no chão, aí molha o chão, molha o pé Fica escorregando, é ruim, né? E aí, ó, cozinha tá limpa E arrumada O fogão, gente, eu não fiz muita coisa nele Porque ele já tava limpo, só passei um papelzinho Pra poder tirar as manchinhas Que estavam, mas ele já tava limpo E a louça Lavada, porém ela seca Sozinha, gente, ela já tá bem grandinha Então deixa ela ali secando Só não mostrei pra vocês Varrendo a cozinha, gente, porque eu achei Que estava gravando o Benedito E não tava gravando Aí eu só mostrei passando o pano Mas eu já tinha varrido, sendo que o celular Não tava gravando e eu achei que estava Bota aquela carinha de palhaço aqui Porque eu fiquei simplesmente igual aquela cara E ó, gente, a comidinha De hoje é Nossa, que delícia, cara Eu tava doida por um salpicão E esse daqui é um salpicão com carne assada E olha quanto a carne assada vem, gente Esse lugar que eu peço é muito bom Porque vem bem caprichado mesmo Não vem só aquela quentinha que é cheia de arroz Cheia de feijão E um pedacinho de frango Não gosto Dessas quentinhas assim, não Essa daqui vem bem caprichada E olha que delícia Sua aqui me olhando Gente, a carne tá molinha Molinha, molinha Chega, tá desfazendo Gente, olha como a pessoa tá Com a sobrancelha já pronta Depois daquela hora, gente Eu dormi E só fui acordar quase agora, meu amor Aí eu fui, tomei um banho E já comecei a me maquiar Que eu vou sair de casa umas sete e pouco A gente tem que tá lá até oito horas E aí já deixei minha sobrancelha pronta Pra poder adiantar o vídeo Gente, eu demoro muito na minha sobrancelha Aí eu falei, vou deixar já pronta E aí vou terminar aqui com vocês Mas não vou fazer uma maquiagem muito tchan, não Vou fazer uma maquiagem simples, tá? Vou passar essa base Da Mari Maria, tá, gente? A cor dela é a amêndoa Inclusive eu preciso comprar Porque a minha Veja que tá acabando Não vou encher minha cara de base Vou passar um pouquinho Pra cobrir algumas imperfeições Que a gente não quer, né? Vou espalhar aqui com o pincel E depois eu vou vir com a esponjinha Dando umas batidinhas Vou passar um pouquinho desse corretivo Da Ruby Da Fills Péus Eu nunca sei falar o nome Só uma gotinha Pra cobrir essas olheiras Vou vir com o consumo Com a patabana da boca, tá? Ó Vou vir com o pó Da boca a boca Com a cobrir Maravilhoso Tem assim Um pó bom Que nem na água sai É esse pó Eu amo ele Demais Eu vou passar em todas as minhas áreas dos olhos Abaixo dos olhos, meninas Gente, outra pessoa, né? Passar uma base Um pó Acabou Tá ótima Pronta Com a sua bricele feita Gente, perfeito Ó Vou passar esse blush Da Mariana Que é uma corzinha, né? Nossa, que é uma cor até que nós Acho que é bom Vou vir com o iluminador, tá, gente? Esse douradinho aqui Da boca Que eu sempre uso Eu sempre mostro pra vocês Bem singelinho Bem relax Ele é bem pigmentado E hoje eu tô mais básica Hoje eu não tô pra muita maquiagem Vou passar a rímel só um pouquinho Pra fazer uma levantada Porque meus cílios Como eu coloco muitos cílios Por isso Ele não tá muito Como ele era Né? Porque eu não acabe com o cílios Aí eu vou passar só pra poder Dar uma leve esperança Tá vendo? Do olho por outro Porque literalmente, gente Meus cílios não tá mais Antigamente eu passava bastante rímel Eu nem precisava colar cílios Agora não tanto, né? Pra finalizar mesmo Vou passar um repetit E vou passar um gloss por cima, tá? E pronto, gente O cabelo Também tá meio onduladinho Tô até gostando dele assim Porém atrás tem uma parte que tá toda lisa Eu vou passar o beijinho só nessas partezinhas E vou voltar em planta pra você Senão o vídeo vai ficar muito longo Gente, tô pronta Cabelo pronto Coloquei meu óculos, ó Dá pra disfarçar, né? Que a gente não tá de cílios E ó, só dei um jeitinho no cabelo Pra tirar algumas partes que tava lisa Ficar tudo igual, né? E ó Ficou assim meu ré Agora eu vou mostrar meu look Que eu já coloquei ele no corpo Mostrar aqui do espelho pra vocês verem E ó, gente O look é esse Coloquei uma rasteirinha Uma calça Gente, eu sou do time Sandália baixa Já sou alta demais, entendeu? Então não dá E, gente Querendo ou não Eu gostei Ó, aí eu coloquei essa bolsinha branca aqui Pra combinar com a sandália Mas eu também tava quase colocando a bolsa lilás Que combina com a blusa Que eu também achei que ficou bonita Mas vou com essa mesmo E o look ficou esse Gostei até E é isso, gente Gente, chegamos aqui Olha o meu lugar Aí aqui é a reserva da Carol Cardápio Ainda não chegou ninguém Estamos esperando o povo chegar Pra gente pedir alguma coisa Né, amor? Dá oi Gente, enquanto não chega ninguém Pediu uma caipirinha Aqui é um pouquinho escuro Não tá dando pra os cerveiros muito Mas, ó Ambo Gente, muito bom Hum Prova Porque ela não gosta muito, não Mas tá bem gostoso Nossa Não tá nem muito forte Nem muito fraco De jeito que eu gosto Gente, me segue Que eu tô começando no TikTok, tá? Caralho Pera, calma, nega Vai devagar Vai devagar Muito linda, né, gente? Goste do look, amiga Perfeita, cara Olha Só uma lembrancinha, tá? Gente, amor Gente, pedimos uma costela Com barbecue Batata Aí veio esse arroz Assim, ó Gente, o marido de blogueira Tava aqui agoniado já Tá esperando eu terminar de gravar pra comer aqui Tá bom pra você, amor? Para de ser falso Ó, gente Arroz é o que? Isso aqui é ovo, gente É arroz pesquisado Olha Que delícia Gente, já chegamos em casa Vim finalizar o vídeo pra vocês Não tinha como mostrar muita coisa lá Porque, né? Não dava pra mostrar muita coisa Tá com som, barulho e tudo mais Mas foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de Se inscrever no canal E seguir a gente nas redes sociais A gente É nós E mais o que? Falta uma coisa Curtir, deixar like Comentar Muito bem Isso aí, gente Comenta muito o que vocês acharam desse vídeo Se vocês querem que eu traga mais vlogs assim Completos Fazendo várias coisas Comenta aí embaixo, tá bom? E é isso, meus amores Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau